A repreensão está aprontando de novo. É preciso que vocês estejam no Teatro das Crianças do Parque agora. O que está vendo? Ela enviou uma equipe de patrulheiros e um monstro desconhecido para tentar se afossar do parque. Tomem cuidado e que o poder proteja vocês. Hora de mofar. Bastador! Pterodáctilo! Giranotauros! Ah! 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 Esses bonecos vão aprender! Não percam o tempo brigando, macacos sem cérebro! Tirem os outros de perto do Jason! É estranho! Parece que estão atrás de alguma coisa! Ah! 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 Quem foi? O que aconteceu aqui? Não sei. Mas vamos descobrir. Onde está Kim? Não vamos dizer! Ah! Não foram eles, foi o rei. Cadê o rei? Agora já chega desse tal do Jason. Que coisa estranha. Agora é com vocês. Ele não está tão forte agora. Traga meus amigos de volta. Ai, 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 ai. O contato está impossível. Agora lute de verdade. Não foi meu. Não foi meu. Pois não, não foi meu. Vista! Vista! Vista!